Aqui, na região centro-oeste de Minas Gerais, nasce o rio São Francisco. E daí desce, banhando outros quatro estados, sendo a sua maior extensão no estado da Bahia, onde utilizam as suas águas para a cultura de café, mamão-papaia, hortaliças e frutas. A região do Alto São Francisco é muito rica e nascentes, porém grande parte delas encontram-se degradadas por causa do garimpo e desmatamento no passado. E hoje isto está comprometendo muito os pequenos agricultores. A Associação Nordeste, em parceria com a Purprojet, vem há vários anos beneficiando esses pequenos produtores com a recuperação e reflorestamento desses recursos hídricos. Para o lançamento de sua linha de produtos, Bahia do Brasil, o Chuaia deseja contribuir na preservação da biodiversidade da região para apoiar os produtores que dependem do rio. Com o apoio da Ushuaia, poderemos recuperar uma área equivalente a 7 hectares, que corresponde a 20 nascentes, e beneficiar 5 pequenos produtores locais. As dificuldades encontradas na fazenda Goiçara foi com o período longo de estiagem. Teve uma seca muito grande e afetou muito na produção. Essa água que nós estamos vendo, ela chegou a secar. Antigamente, uma propriedade que era todinha limpa, desmatada, o pessoal procurava porque agregava muito valor. Hoje esse conceito mudou. Uma propriedade que tem as APPs todinhas reflorestadas e recuperadas, elas têm um valor diferenciado de antigamente. E com essas APPs reflorestadas, elas vão proteger também os recursos hídricos. O reflorestamento, nós acreditamos que ele vai contribuir em várias formas. Primeiro, vai evitar a erosão. Segundo, vai baixar a temperatura do ambiente. E contribui também na conectividade dos ecossistemas. Pode ir, Ivan. Pode ir. Como é que está? Em 2013, choveu quase nada, a gente perdeu uma florada. O café necessita de água, porque a água é a base de tudo. Eu estou pensando até mais para futuramente consorciar com alguma árvore nativa aqui para fazer sombrear mais. E até ao redor da lavoura tem muitas árvores que servem como quebra-vento também. Além da função dela de estar no meio ambiente, ela ainda ajuda o café contra doenças. Essas árvores ao redor protegem bem a lavoura. Nossas mudas são produzidas através de sementes coletadas por nossa equipe, buscando preservar o recurso genético local. Possuímos também um banco de sementes que conta com mais de 150 milhões de unidades, garantindo assim uma alta diversidade em nossos plantinhos. Música 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 Música